Isto é uma parte onde parece-me que o Tondela fez valer a sua experiência. Sim, é verdade. Nós sabemos que era um jogo muito difícil, que ia ser uma luta até ao fim. É uma equipa com muita qualidade. O Benfica tem miúdos, vocês viram, tem à vista de todos. É uma equipa que joga muito bem, mas nós somos muito fortes. Trabalhámos todos os dias para ganharmos jogo a jogo e, mais uma vez, comprovámos que somos uma grande equipa. O Chaves fazeu, o Tondela ganhou. Estão a ser aplicadas as condições para você dizer que vai ser fenteão para a luta das jornadas? Não estamos preocupados com o Chaves. Ainda há algumas equipas na luta. Não estamos preocupados com o Chaves, nem com as outras equipas. Estamos só preocupados connosco. É para isso que nós trabalhámos. E hoje ganhámos os três pontos. Os outros o que fizeram é problema deles, não é problema nosso. Consideras que foi uma das tuas melhores exibições nesta época pelo Tondela? Sinceramente, não tenho muita noção disso. Estou muito mais preocupado com a equipa do que comigo. E eu fico feliz. Não é o Ruben, não é o Thiago, não é o Afonso. Somos todos. E acho que hoje eu, amanhã outro, é assim que se constrói uma equipa ganhadora, é assim que se constrói uma equipa de campeões. Estão a poucas jornadas no final. Mostram-se preparados para eventuais deslaces que possam ocorrer? Sim, nós trabalhamos para ganhar. Às vezes pode não acontecer. Mas quando isso não acontecer, nada está perdido. E vamos, se amanhã empatarmos, vamos trabalhar para ganhar o próximo. Faltam sete jogos, são sete finais. E as finais são para se ganharem. Se não ganharmos, ninguém morre. Vamos conseguir. Está? Boa tarde. Foi por aí que o resultado foi este? Não, creio que não. Creio que, começando pela primeira parte, como você disse bem, teríamos de sair para o intervalo a vencer. Pela qualidade do jogo demonstrada, pela forma em que nós não perdemos a nossa identidade. E era isso que nós tínhamos pedido aos jogadores, vir a Tondela perante um grande adversário e não perder a identidade. Continuar os nossos processos, jogar aquilo que nós sabemos jogar. E foi isso, precisamente, o que aconteceu na primeira parte. Algo surpreendidos da forma como o Tondela chegou ao golo, mas já começa a ser um bocado habitual. Falta-nos realmente mais agressividade, mais maturidade para poder contrariar esses lances de bola parada. Hoje jogamos com muitos júniores, quatro júniores jogaram titular, três ficaram no banco. E num jogo desta dimensão, esses lances são realmente vitais. Mérito do Tondela, acho que na segunda parte, da forma como entra, mais pressionante. Roubou-nos um bocado de espaço para sairmos a jogar e consegue o segundo golo. Mas a partir daí, depois, acho que tomamos conta do jogo, com personalidade, não nos escondemos. Fomos à procura de um resultado que nos permitisse sair daqui de cabeça levantada. Não o conseguimos fazer em termos de resultado, mas em termos de exibição, em termos daquilo que nós procuramos para estes jovens, muito satisfeito por tudo o que eles fizeram. Sim, sem dúvida, porque hoje jogamos aqui com uma equipa forte, embora com miúdos, mas com muito valor, um talento enorme, e nós, naturalmente, tivemos que nos aplicar a fundo, jogar com rigor e com muita concentração, também aquilo que temos feito nos últimos jogos, mas perante esta qualidade dos miúdos, nós tivemos que estar sempre concentrados, ou seja, nunca nos deixaram descansar, obrigaram-nos sempre a estar muito concentrados e ia ter que fazer o nosso jogo, ia ter que, se calhar, correr mais do que eles, para sairmos agora ao fim dos 90 minutos com a vitória. Em relação ao jogo, eu penso que a primeira parte nós entramos bem no jogo, depois caímos ligeiramente, fizemos o golo no lance de bola parada, o Benfica depois acaba por tomar conta do jogo, tem ali um bom período, que conseguem fazer o golo e têm uma oportunidade, nós depois crescemos novamente, temos um lance do Penalde e temos aquela oportunidade do Tozé flagrante, que também poderíamos adiantar novamente no marcador, foi uma primeira parte equilibrada, foi um bom jogo, penso eu. A segunda parte, nós com a alteração que nós fizemos, eu penso que nós assumimos o controle do jogo, fomos fortes, fomos à procura do golo, tivemos várias oportunidades, e depois, naturalmente, que o Benfica, pela qualidade que tem e por aquilo que eu disse anteriormente, também acaba por ter ali um ou outro lance que poderia ter chegado ao golo, um jogo muito equilibrado, agora a vitória por aquilo que nós fizemos, também aquelas oportunidades, penso que nos assenta bem. Como contam até os resultados desta jornada? É assim, como eu tenho dito, é muito difícil, é uma liga complicada, vocês veem, ninguém estava à espera que os Chaves perdessem em casa, portanto, temos de estar concentrados, temos de fazer aquilo que fizemos hoje, nenhum jogo é fácil, nenhum jogo é fácil, e o próximo vai ser muito difícil, e por isso nós temos de olhar e focar-nos naquilo que nós queremos, que é jogo a jogo, ganhar, finais, sete finais, e fazer esse caminho. Agora sabemos que é preciso ter estofo, é preciso estar preparado, é preciso, o coração tem que aguentar, porque não é fácil, a ansiedade, o querer, porque nesta altura aquelas equipas que estão na luta, certamente queriam ser campeões já hoje, isso é o problema, é o controlar a ansiedade da maior parte dos jogadores, que não é fácil, é esse trabalho que nós temos vindo a fazer, agora, estas sete jornadas que faltam, que são sete finais, vão ser terríveis. Mas o Dahliel não está, não entra na reta, se é final de campeonato, na melhor fase da época, em termos daquilo que a equipa tem demonstrado nos últimos anos? Não, se você, quem estiver atento e ver, e eu como treinador e as minhas equipas, nós tivemos, naturalmente, uma quebra naquele período em que empatamos aqui com o Leixões, fomos perder ao Académico e acabamos por empatar novamente aqui com o Oliveirense. É um período após o inverno, que é natural, muitos jogos, os jogadores têm uma ligeira quebra, mas, se repararem, as minhas equipas acabam sempre bem os campeonatos, porque estamos preparados, há um trabalho também mental, que isso também foi feito, há a parte física, nós agora, é o acreditar, os jogadores neste momento têm aqui, e, como eu sempre disse, os jogadores que acreditam, os jogadores que querem, os jogadores com qualidade, os jogadores que não têm medo, e que têm demonstrado jornada após jornada, portanto, não é agora que eu tenho este discurso, o meu discurso sempre foi este, desde que eu cheguei. E os jogadores têm correspondido, porque são, de facto, grandes jogadores, temos aqui um grupo muito forte, que não passa só pelos jogadores, passa por toda a gente que envolve este projeto, e isso reflete-se nos jogos, nos jogos que são determinantes para nós, onde só a vitória nos interessa, e nós temos dada uma resposta de verdadeiros campeões, de jogadores que querem fazer história, e hoje foi um jogo com uma equipa muito, muito difícil, e só perante o espírito de grupo, como nós apresentamos, é que conseguiríamos sair daqui com uma vitória perante este Benfica B. Tchau, tchau. Tchau, tchau.